Muitos vão dizer que ela é a rainha da Eurodense, outros vão dizer que a Eurodense morreu com ela A Eurodense ainda está viva, mas não é a mesma coisa E hoje é um vídeo especial aqui para o nosso canal, mas aqui nesse local nós perdemos a nossa rainha Uma das rainhas, considero como uma das rainhas da Eurodense O que eu estou falando? Melanie Thornton A singer, a cantora, a vocal do grupo Labusch Bora, vamos ver isso daqui então Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo, vocês estão vendo meu rostinho bonitinho Estamos aqui no distrito de Basserdorf, próximo de Zurich E aqui esse caminho ao memorial, onde ocorreu o acidente que vitimou e levou a nossa rainha da Eurodense Então aqui nós, nesse caminho que é muito bem cuidado, está tudo muito bem arborizado O cheiro aqui é muito bom, e aqui nós estamos chegando na pedra que serve hoje de memorial Para a nossa cantora, para a nossa rainha da Eurodense Já já vou mostrar, vou contar um pouco mais sobre o ocorrido Mas aqui nós vemos várias homenagens Algumas flores foram postadas aqui, acredito que é pouco tempo que as flores Não estão tão, parece que não estão há muito tempo aqui E aqui nós temos um anjinho, uma pedra Você que está dizendo, você é perfeita como você é Mais uma pedra aqui com love Não sei para quem que colocaram esses ornamentos aqui, é claro Aqui nós temos, nesse dia nós também perdemos Duas pessoas do grupo, que eu vou dar uma pesquisada aqui e já falo para vocês Mas está ali, tem ali a foto delas aqui Vou colocar a grama um pouquinho mais para baixo aqui, o mato Aqui, tem outras fotos ali também, eu não vou mexer Ah não, tem atrás ali Mas é claro que eu estou aqui Desculpa, eu estou aqui principalmente por Essa daqui Melanie Thornton Mas vamos lá Aqui Aqui foi o avião, ele desceu Ele chegou a pegar a copa dessas árvores aqui Opa, assim está melhor Ele chegou a bater na copa dessas árvores E ele caiu, ele desceu aqui, ele caiu aqui Foi parar lá na frente Eu consegui ver pedaços de árvores, né? Que dá para perceber que estão aqui há muito tempo Aqui tem um pedaço de árvore aqui Estão vendo aqui, estão vendo aqui Mais um pedaço, aqui tem um outro pedaço, um tronco, né? Para perceber que está aqui há muito tempo Aqui já começa a afundar E tem mais para lá, tem uns troncos um pouco maiores aqui Não até lá não Olha aqui tem, deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui tem um resto de uma árvore, a raiz Está vendo aqui a raiz de uma árvore Que acabou quebrando Enfim, o avião ele bateu e foi escorregando Foi até lá na frente e ele parou ali Olha pessoal, eu estou andando aqui Eu consegui achar um caminho Mais ou menos aqui Eu estou com uma bota grande de motocicleta Mas olha só, vocês estão vendo que tem bastante água aqui E eu não sei, sinceramente, se essa água Ela Dá para ver o barulho do avião aqui Mas eu não sei se essa água estava aqui Se já tinha Se já existia Então isso aqui ajudou a parar O avanço da aeronave Estamos aqui, estamos tentando chegar Eu vim até aqui, eu não vou parar, né? Já que eu vim até aqui Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa Vocês podem ver aí na internet Tem bastante vídeo Mostrando Eu não acredito que o avião ele veio mais para cá Porque quando você tem acesso A vídeos de reportagens da época Os carros de polícia Bombeiro Eu vou deixar os vídeos passando aí Eles pararam aqui Para poder Socorrer as vítimas Porque nós tivemos sobreviventes Pelo menos isso, né? Bom pessoal, eu não consegui Eu vim aqui do lado de cá Eu acredito que Que foi por aqui mesmo Que o avião parou Eu não sei se esse lago já existia Antes Dos acontecimentos Eu acredito que não Eu acredito que Com o impacto, né? Com a batida do avião Claro, se forma uma cratera E E aí essa cratera ficou por aqui E acabou se formando esse Pequeno Lago, vamos dizer assim Não tem Estamos falando de Suíça, né? Aqui O pessoal limpou tudo Não tem mais nada Do avião aqui Para a gente Ah, tem um pedaço do avião Aqui, ali e tal Não pessoal, não tem E outra Já passaram-se muitos E muitos anos E Então é lógico Que você não vai encontrar Muita coisa aqui Mas É um local Sagrado Para os amantes da Eurodense Eu vou vir para cá Porque Eu sei que aqui Está bem mais estável Do que andar ali Ali não está muito Bacana de se andar, não Bom, então vamos contar Para vocês Um pouco da história do voo Depois vocês vão aí No YouTube Pesquisar um pouco mais Sobre os acontecimentos O voo partiu De Teguel Em Berlim Às 21 horas e 1 minuto Com 28 passageiros Três comissários de bordo E dois pilotos Aproximando aqui Se aproximando aqui Da cidade de Zurich Cerca de uma hora mais tarde A aeronave foi liberada Para se aproximar Da pista Da pista número 28 Com condições De pouca visibilidade Porque tinha muitas nuvens Aqui é uma região De muita mata Então Tinha muitas nuvens A visibilidade do avião Estava muito baixa E eles foram alertados Sobre isso Às 22h07 Às 10h07 O avião caiu Aqui Nessa floresta Aqui em Basserdorf Próximo de Basserdorf Bem próximo Da pista Galera Nós estamos muito Próximo da pista Mesmo Eu vou deixar escrito Aí Quantos Quilômetros Nós estamos Da pista Mas é bem próximo Mesmo Ele foi Por um pouquinho Ele não conseguiria pousar E assim que ele caiu Ele acabou Se incendiando Das 33 pessoas Que estavam a bordo 28 passageiros E 5 tripulantes 24 pessoas morreram Entre elas A tripulação da cabine E um comissário De bordo Enquanto 9 pessoas Acabaram sobrevivendo 7 passageiros E 2 comissários De bordo Bom E aqui pessoal Com licença Vamos tirar aqui Esse Suporte aqui Para você colocar uma vela E vamos abrir Essa caixa aqui Eu vou explicar Para vocês Por que a gente Está abrindo essa caixa Eu vou pegar aqui É Esta Caixa Para a gente Dar uma olhada Nas coisas Que tem aqui dentro Eu vou explicar Para vocês Só ficar esperando Que essas formigas Mordem doído E está aqui Ah E essa planta Pinica Que é uma maravilha Vamos abrir aqui Aqui está Para vocês Tudo Informações Sobre a aeronave O que aconteceu Tudo Aqui está Um relatório De tudo O que aconteceu E aqui Vocês Vão ver Aqui Duas Das três Cantoras Do grupo Passion Fruit Acabaram Morrendo E claro Melanie Thornton Está aqui E aqui Vocês vão ver Uma foto De 2003 Do local Vocês vão ver Que É bem aqui Assim Aqui está A pedra Que foi colocada Logo depois E é isso aí Aí aqui Está Um livro Que eu acredito Que seja Para assinar Eu não tenho certeza Mas vamos abrir Aqui Vou mostrar Para vocês E aqui É um memorial Que você pode Deixar Escrito Infelizmente Eu não Eu não Trouxe uma caneta Aqui São amigos Aqui Uma mensagem Em 2006 Para Melanie E Aqui está Uma mensagem Em espanhol Uma mensagem Para Doris Isabel Tem vários Aqui Mensagens Eu Infelizmente Eu vacilei Não Trazer Uma caneta Para deixar Aqui Hans Jürich Esse aqui É o piloto E E Essa daqui Acho que é uma Membro Não sei Esse aqui Eu sei que é o piloto Hans Jürich Eu pesquisei É claro E Aqui Crianças Deixaram Suas mensagens Aqui Um outro Livro Para você Deixar Sua Dedicatória É isso Mesmo Mais aqui Um livro Aí Aqui Uma Rest in Peace Uma carta Que deixaram Para Melanie Aqui Uma pessoa Que perdeu A vida Aqui Astrom Oh meu Deus Olha Um pedaço Do Do assento Olha pessoal Um pedaço Do assento Da aeronave Que acharam Ali Acredito Aqui Um CD Olha só Galera Um CD Porque A Melanie A última música Que ela fez Foi uma música De Natal Aí Aqui Tem Melanie Thornton Wonderful Dream Holidays Are Coming Eu acredito Que isso aqui É para as pessoas Acenderem Ai Eu tinha uma caneta Aqui E é isso aí Eu vou colocar Tudo aqui Como estava Bonitinho Aqui o CD E é isso daí Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham Gostado Pelo menos Estão aqui Comigo Esse vídeo É para vocês Que gostam Da Eurodance E vim aqui Nesse local Aqui que é É um local Triste para a gente Aqui Ela poderia estar Cantando com a gente Até hoje Que já é a nossa rainha Da Eurodance Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Que eu vou deixar Meu nome escrito ali Claro E vai ser o nome De todo o Brasil Beleza Vou escrever ali Todo o Brasil Deixando a mensagem Aqui Rapidinho Para finalizar Esse vídeo Eu não posso Eu fiz um último Um dos últimos vídeos Que eu fiz Ritmo da Noite Volume 3 Justamente A Sweet Dreams Foi bloqueada Por direitos autorais Parabéns Uma homenagem Que a gente deixa aí Então infelizmente A música Não apareceu Aí no nosso vídeo Mas Não sei se eu vou poder Colocar de novo Em vídeos do futuro Pelo menos as versões originais Eu posso ver se eu consigo Colocar versões Que foram Remixadas E tudo mais Mas as originais Eu não posso Colocar mais Beleza Então é isso aí Eurodance forever Viva os anos 90 É nóis Eu posso ver se eu consigo Eu posso ver se eu consigo Eu posso ver se eu consigo